Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Passatempo comigo ficou